Deus queridos do canal ICCB, o canal que veio para abençoar vocês. Nós vamos louvar a Deus com esse louvor, que é muito, muito lindo, para o elevador espiritual da vida dos irmãos. Vamos lá. Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensa que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus na minha Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer Sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Ele não quer me ver sofrer Se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dar forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Ser pisado por alguém Pensa que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer Sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar Sua mão vem me ajudar Me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Que Deus abençoe Que Deus abençoe